Se você gosta de sobremesa de coco, precisa ver esses cubos cremosos de coco. É simplesmente delicioso, muito fácil de fazer e fica pronto rapidinho. Para começar, em uma panela, adicione uma caixa de leite condensado. Depois, adicione 4 colheres de amido de milho. Vou mostrar para vocês, mas já adianto que essa é uma das minhas sobremesas favoritas e também uma das mais fáceis que já fiz. Em seguida, adicione uma caixa de creme de leite e um vidro de 200 ml de leite de coco. Se você, assim como eu, é apaixonado por coco ralado, já salva essa receita, pois você vai querer comer todos os dias. Agora, mexa bem até formar uma mistura homogênea. Vou usar um fuê para facilitar, mas se você não tiver, pode usar uma colher que também dá certo. Eu gosto do fuê, pois evita da sobremesa formar aqueles gruminhos de amido, fica mais homogênea e cremosa. Depois de misturar, adicione um pacotinho de coco em flocos secos. Agora, pode voltar a mexer com a colher. Se você ama coco, faça essa sobremesa que você nunca mais vai querer comer outra. Com tudo bem misturado fora do fogo, leve a panela ao fogão em fogo baixo. Mexa bem até atingir o ponto certo. Agora, olha só o ponto dessa sobremesa. Não gruda mais no fundo da panela, igual ao ponto tradicional de beijinho. Com o fogo desligado, já podemos transferir para outra vasilha. Vou usar uma forma. Untei bem com manteiga e polvilhei coco em flocos sem açúcar no fundo. Isso ajuda a não grudar, principalmente nas laterais. Agora, é só espalhar a massa da sobremesa na forma, apertando bem para deixar tudo uniforme. Não tem segredo, gente. É fácil e dá super certo. Na sequência, cubra com plástico filme, encostando na superfície do doce. Leve à geladeira por cerca de 3 horas ou ao freezer por aproximadamente 20 minutos. Uma dica é você fazer no dia anterior e deixar a noite toda na geladeira. Assim, ficará geladinho e perfeito para esses dias quentes. E agora, vamos ver o resultado final. Olha que bonito que ficou. Vou adicionar mais coco por cima. O doce solta bem fácil da forma. Agora, é só cortar em cubos, tentando manter o mesmo tamanho. E aí, ficou com vontade de provar essa delícia? Olha só como ficou bonito. Se você ama sobremesa e ama coco assim como eu, faça essa receita que você não vai se arrepender. Pessoal, façam na casa de vocês porque é sucesso garantido. É muito bom. Uma delícia. Aproveite e nos deixe uma nota de 0 a 10. Sua opinião é muito importante para nós. E essa foi a nossa receita de hoje. Espero muito que tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.